No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Canela retifica o concurso público, com o objetivo de preencher 48 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 24 de setembro de 2023. Prova prática e de aptidão física, previstas para o dia 5 de novembro de 2023. Avaliação de títulos.